Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Essa batalha é cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Sangue! Essa batalha é cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Sangue! Sabe que eu sou sagaz, vai ter sangue, o adversário é fácil demais! Então se liga na sessão, agora eu vou chegando, mandando improvisação, calma, calma, ainda é a minha vez pra você ver como esse cara é franguês. Aí moleque, eu não me espanto, eu vou acabar com esse frango. Tá de sacanagem, tá ligado, eu aliado, me chamo até de frango ou esse frango tá queimado? O papo rapelé, vem com o vizemão, eu sou exerço, eu sou fé, me chamo de fraco, forte e acentuou porque você cheira e fica em coma, sabe por quê? Mano, eu tô em Barcelona, porque você sabe, mano, que a bola vai pra luta! Como é que é? Se o dinheiro é meu, eu cheiro como eu quiser! Isso! Tá tomando porra! Se ligar no próprio que a gente tem que se gastar! Ele cheira, cheira, lá no Barcelona, cadava do Pelé no nariz de maradona! Vai pegar tu pra baronda, se é do Piaga, você vai dar uma porrada! Ah, sabe qual é? A habilidade e o flow, claro que é do Pelé! Se o dinheiro é roubado, eu vou chegar no Tia Massano agora no improvisado! Ele tem flow e desafinou! Ele foi por isso que a 1kg acabou! Papo reto! Ele tem o ninguém, e o que é só o RC completo! Tua, 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 tua! Ei, ei, ei. Eu sou foda para caralho, tranquilo, tranquilo, tranquilo e que ele é o cara é o Tia Massano, que foi sozinho! Sou um barbado, eu cuzão! É mais um senhor! Papo reto, é? Foi expulso da 1kg, expulso da queixona, vai ser expulso do clique pra virar sujeitado Vete o pé na cu, vê se tá rimando contra o pé, é da MC Na verdade não é teoria, eu mostro na prática Agora vai ser uma aula de matemática, até porque a camisa dá beijo car Porque só rimeste a linha, minha beba é nuclear Ah, mandou oito primeiro, então eu vou mandar Na verdade é o Peré contra o P.A.H O Papu é reto, quero que não se esqueça E o Caco botou no clique cheio de cobra na cabeça Não, manhã, se liga no que eu falo, agora é no instrumental Aí, no improvisado, tá observando uma minha cobra Que que é isso, te viado? Se liga no top, eu vou ter que se engaixar, otário Sabe qual é que o jeito ou não, o sonho dele mesmo é ser MC Pelé Abandonou o clique, é abandonar os aliados Ele falou de cobra e hoje vai ser cobrado Tá correto, mano? Vem comigo, eu não fui estar, eu tô me apresentando Cala sua boca, vai sair daqui, eu abandonei o caralho Que que eu tô fazendo aqui? Porra, seu otário arrombado Se liga no top, eu te quebro, viciado Eu vou responder a sua pergunta e a improvisação O que que ele tá fazendo aqui? Se eu não milharo pra nova geração É o seu pior agora? É o seu pior agora? Calma, calma, tô tranquilo Que morreu? Vamos lá Fazer um som comigo Se liga no meu top, acabou com a sua emoção Ah, mas na verdade eu tenho camisa Até porque você sabe que é patrocínio da Crefisa Eu não vou fazer um som contigo Porque você desafina Vai acabar mexendo geral na triza Aí, aí, aí Se liga no meu papo Ele se fudeu Lalaia, lalaia Faz o gol aí, ô É difícil, né? Mas você nem come, não, mulher? Vai me agradecer em questão de improvisando Só se eu cheirar, isso é um cartudo Você rato Papo reto, tranquilo Se na sobrancelha é um quilo de cargueira Eu sonho, esse é o microfone Ei, 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 ei Paralho, tá no ritmo Você começa, hein Você quer falar de mim? Ei, menor Aceita Sabe a que representa meu pé A tudo isso aqui da aldeia É foda, né? Eu vou adiante, o quilo Aqui é batalha do tanque Então puxa o grito de sangue Aqui é batalha do tanque Aldeia, mano Sem besteira Você é índio da aldeia Da tribo do Xeraxera Ei, não me aperta tua barriga Todo desafio Você tá comenta muito É só Me fico, viu? E tá aqui Outro índio da tribo Catapiru Ei, ei Esse fim de aí Se liga, meu pé Porque eu cheiro Na galera, minha galera Gostou no meu ser Eu falei de bomba, mano Hiroshima e Nagasaki Seu nariz bomba de cor E sua boca bomba de cor Vai comigo, peraí Como que você quer Vida, papo de mulher? Se liga no papo Eu sou coerente Mas já que dinheiro é meu Vamos feijão novamente É paro, pisão Não, não é na improvisação Pode trazer um arroz Traz um feijão O crânio de pele é Uma panela de peijão Como cai no feijão Chegou na levada, camarada Você vai levar porra Porque seu roto não vai ganhar Improvisão Vai pra pitar que pariu Agora eu vou te matar Bum, peijão explodiu Eu vou te ligar no papo O que você quer Gente, você vai tomar no cu Caralho Ei, hein, hein, hein E aí, hein, hein Desce, desce Vamos reto, hein Esse cara cheira, cheira Cheira mais coroa te paro Pega a visão Esse cara tá no faro Sabe por que você é Namaro? Ele falou de Jitsu mais preto que a sombra do Chikamaru Tem, tem, tem Faz barulho nessa porra